Nos quatro cantos da cidade, meu nome tá comentado Fala, bebê é transudo e come mulher pra caralho Come mulher pra caralho Mas é assim, se eu não comer, vem outro e come Elas doidinha pra dar e o meu peru sempre confia Então tá, grava a cena, hoje é nosso filme porno Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? A cara que ela fez quando na piroca sentou Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? A cara que ela fez quando na piroca sentou Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? A cara que ela fez quando na piroca sentou Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? A cara que ela fez quando na piroca sentou Nos quatro cantos da cidade, meu nome tá comentado Fala, bebê é transudo e come mulher pra caralho Mas é assim, se eu não comer, vem outro e come Elas doidinha pra dar e o meu piro sempre confia Não dá, grava a cena, hoje é nosso filme pornô Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? A cara que ela fez quando na piroca sentou Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? A cara que ela fez quando na piroca sentou Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? Tu gravou? A cara que ela fez quando na piroca sentou Tu gravou, tu gravou, tu gravou, tu gravou A cara que ela fez quando na piroca sentou